Vamos dar sequência aqui ao Jornal da Manhã, porque após decisão do ministro Nunes Marques, o Supremo Tribunal Federal convocou uma sessão em plenário virtual para analisar a suspensão da cassação do deputado estadual pelo Paraná, Fernando Francisquine, do União Brasil. E sobre esse tema, agora nós vamos conversar com a deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal. Deputada, muito bom dia, prazer tê-la conosco aqui na programação da Jovem Pan. Deputada, esse caso está sendo visto, o próprio Francisquine disse há pouco aqui no Jornal da Manhã, que poderia ser aí um caso exemplar para atingir o presidente Jair Bolsonaro. Qual que é a leitura que a senhora faz dessa decisão e esse julgamento agora, previsão pra essa semana? Bom, nós não temos a menor dúvida de que tudo isso que está sendo feito é pra atingir sim o presidente Bolsonaro e seus apoiadores mais próximos, né? Na verdade, qualquer um que ousar apoiar o presidente Bolsonaro será perseguido pela justiça eleitoral. Nós não temos dúvida, porque já estamos sendo perseguidos. O caso do Francisquine, ele é assustador. É um assombro que algo como isso aconteça num país que se diz democrático. O Francisquine, nas eleições, utilizando-se da liberdade de expressão e ainda mais a imunidade que ele como parlamentar tinha, levou ao ar várias denúncias que ele recebia de pessoas que não estavam conseguindo votar no seu candidato, que atribuíram isso a uma falha do sistema eleitoral, veja bem, as pessoas poderiam ter votado errado por desconhecimento ou poderiam realmente ter tido uma falha no sistema eleitoral, porque todo mundo sabe que qualquer equipamento eletrônico pode fanar. Ele levou isso, reverberou em vídeos e foi caçado por isso, sem nenhuma previsão legal. E isso veio para dar um sinal e o ministro Alexandre ainda falou, quem fizer isso será caçado e vai para a cadeia. Então, o que o ministro Nunes Marques fez foi aplicar a lei ao caso concreto. Não há legislação que preveja o que eles fizeram e ele suspendeu, assim como ele fez no caso do Daniel Silveira, o único que votou de acordo com as regras processuais penais. Ele se diz garantista e é garantista, de fato, para todos, ao passo que o garantismo dos demais é seletivo. Deputada, o Bolsonaro e seus apoiadores, incluindo a senhora, criticam ministros do Supremo por atuarem de forma equivocada e exagerada em diversas questões que vão além de suas prerrogativas. Nesse caso é diferente? Não, esse caso acontece exatamente isso. O que me preocupa é que nós temos o TSE, uma corte que tem um poder concentrado que não existe em nenhum outro local do mundo. O mesmo órgão que legisla, porque eles fazem resoluções normativas, que inclusive dão um valor, efeito retrativo a essas decisões. Eles executam o serviço, eles fiscalizam e eles julgam. Quer dizer, se você procura justiça para reclamar de uma lesão, uma possível lesão que você acredite que você tenha sofrido, são eles que vão julgar. O que eles vão dizer? Não há lesão, a justiça eleitoral é linda, o nosso sistema é perfeito. Então, enquanto permanecer esse sistema, nós não temos um sistema democrático. Mas isso é algo que está na cabeça dos parlamentares. Nós temos que mudar a justiça eleitoral e, aliás, o Código Eleitoral que já foi aprovado na Câmara dos Deputados, está pendente de aprovação no Senado, ele já aborda esse assunto e já tira, reduz esse poder normativo, devolve o poder normativo para quem tem. O poder de legislar é do legislativo. Deputada Bia Kicis está conosco. Agora, a sua pergunta, Roberto Mota. Bom dia, deputada. A minha pergunta é sobre as inovações jurídicas que a gente tem visto recentemente. Por exemplo, a criação de um crime por analogia, sem lei anterior que o defina, uma suposta vítima atuando como juiz da sua própria causa, a supressão da imunidade parlamentar e, principalmente, essa atuação de um órgão cuja atribuição é cuidar da justiça eleitoral, esse órgão agora passa a atuar como polícia do pensamento, fiscal do discurso público. Eu queria lhe perguntar qual, na sua opinião, é o sentimento do Congresso em relação a isso. Muitas pessoas se sentem reféns da justiça eleitoral. Eu acho que o sentimento é esse mesmo. Só que nós temos alguns parlamentares que têm coragem de propor medidas, de votar medidas para diminuir esse poder que está sendo usado de forma abusiva. Outros se sentem reféns e não têm coragem, porque têm problemas na justiça. Mas o fato é que aquele velho que não deve, não teme, não funciona mais. Porque hoje a gente não sabe se a gente deve ou não, uma vez que não existe uma lei clara que diga o que a gente pode ou não fazer, o que é ou não crime. Como que eu vou saber se eu devo algo para a justiça, se essa decisão sobre as minhas condutas, se ela é criminosa, se ela é injurídica ou não, está na cabeça dos julgadores e são eles que decidem a qualquer momento a seu bel prazer. Mota, nós vivemos o maior momento de insegurança jurídica que eu já vi. Muito grave. Eu só havia lido a respeito na literatura e nunca esperava que a gente fosse viver isso no Brasil. Agora, deputada Bia Kicis, a senhora avalia que, chama a atenção da senhora que alguns processos, eles têm uma tramitação ágil e outros processos ficam dormindo lá no STF e também no próprio TSE? A gente assiste pessoas com inúmeras investigações abertas, inquéritos, tranquilamente, trabalhando, legislando, tendo sua vida normal, porque sabe que os processos vão morrer todos prescritos. Hoje mesmo, agora mesmo, deve estar ocorrendo a prescrição de várias investigações, vários inquéritos e processos. Ao passo que, quando se trata de um apoiador do presidente, os processos são céleres, não há direito à defesa, os advogados sequer conseguem acessar os autos. É um sistema absolutamente desigual, injusto, ilegal, imoral, inconstitucional. Deputada, as últimas pesquisas mostram aí, que retratam o momento, mostram o candidato Lula ganhando no primeiro turno. O governo Bolsonaro tem sofrido um desgaste grande por conta da inflação, por conta da alta dos combustíveis. Como a senhora vê um caminho para Bolsonaro se restabelecer nas pesquisas e uma consequente vitória? Bom, Cláudia, primeiro que eu acho que essas pesquisas devem ser feitas nas penitenciárias, nas federais e nas portas dos sindicatos, porque não é isso que a gente vê retratado nas ruas todos os dias. O outro lá tem que fazer caravana virtual, porque não pode ir às ruas. O presidente, por onde anda, arrasta multidões. Por onde eu passo, com quem eu converso, inclusive não é dentro de uma bolha. Eu converso com pessoas de todos os níveis e eu encontro pessoas que votam no Lula, sim, mas para dizer a verdade, a cada 10, 8 votam no Bolsonaro, 2 votam no Lula. É uma coisa impressionante. Agora, o governo sofreu desgaste? De fato, sofreu desgaste. A guerra, a inflação, a política do Fica em Casa, que o presidente não adotou. Bom, eu acho que agora o caminho é a diminuição de impostos, a questão do ICMS, a questão dos combustíveis. A gente conseguindo levar a cabo, até essa proposição que está no Congresso, do presidente Arthur Lira, de limitar em 17% o ICMS, a gente conseguindo fazer isso, eu tenho certeza que o presidente Bolsonaro irá disparar nas pesquisas. E aí, sim, é capaz da gente ter um campeão aí, um vencedor no primeiro turno, mas não será o Lula. Mais uma vez você, Roberto Mota. Deputada, essa utilização política de órgãos que deveriam ser imparciais, órgãos que deveriam gerar, zelar pela justiça, tem criado no cidadão comum uma desilusão com aquela que talvez seja a função mais importante do Estado. Então, a gente olha o que está acontecendo e a gente pensa, caramba, se isso acontece com um deputado, se isso acontece com um deputado que também é delegado de Polícia Federal, imagine o que pode acontecer comigo. Que mensagem que a senhora teria para esse cidadão comum que vai agora em outubro às urnas? Mota, primeiro lugar, eu quero lembrar que eu fui procuradora do Distrito Federal por 24 anos e uma das pautas da minha pré-campanha, da minha campanha lá atrás, foi segurança pública e segurança jurídica. Para mim, você não tem, não consegue construir uma nação sem segurança jurídica. Hoje, nós vivemos o caos jurídico. E eu, por boa parte da mídia, sou tratada como uma radical, extremista, quando, na verdade, eu sou uma procuradora, eu sou uma pessoa do diálogo, todo mundo viu como eu conduzia CCJ, ao contrário das previsões daqueles que queriam impedir que eu assumisse esse posto. Então, meus amigos, eu estou quase mudando o meu título para o Rio Grande do Sul, porque estou vendo o povo do Rio Grande do Sul já botou para correr dois ministros do Supremo, não aceitou. Isso é o que o povo tem que fazer. Nós temos que pacificamente, como sempre fazemos, mostrar a nossa indignação e não transigir com o que está errado, não transigir com essa ditadura que estamos vivendo. E ela não vem do Executivo, minha gente, todo mundo está vendo isso. Então, parabéns ao povo do Rio Grande do Sul, que se fez aí, né, se fez valer a soberania popular e quer que o voto tenha o seu poder de decidir nas urnas e não quer o controle do nosso voto por órgão nenhum eleitoral. Bom, mas o que eu quero dizer é o seguinte, não desistam, não esmoreçam. Nós sabemos que essa luta, nós não estamos sozinhos, ela não está acontecendo só no Brasil, é um movimento globalista, nós temos que estar unidos, nós temos que estar organizados e jamais deixar de votar. Tem muita gente que fala, ah, não vou votar, meu voto não vale nada. Não desista. Se vista aí de verde e amarelo, né, vá para as ruas e para as urnas de verde e amarelo, mostrando que você é um patriota e coloque lá o seu voto. Deputada, a gente observou que na última eleição, né, a força aí das redes sociais, aquele fenômeno que sempre se falava na internet, mas que se mostrou, se comprovou decisivo mesmo nas últimas eleições. O que a senhora imagina? A gente observa também tentativas de uma restrição, até promessa de candidatos que vão regular a imprensa, se vencerem. Teremos aí uma eleição, uma verdadeira guerra mesmo jurídica. A senhora espera que vai ser um clima muito bélico mesmo a partir de agora? Sim, eu tenho essa expectativa, infelizmente. Lembrando que a função do judiciário é pacificar a sociedade, mas não é dessa forma como eles imaginam, vocês têm que confiar nas urnas porque eu estou dizendo que elas são maravilhosas. Não se pacifica sim, não se obriga alguém a confiar em algo, é preciso conquistar a confiança. Isso é o oposto que, infelizmente, alguns ministros estão fazendo, algumas instituições estão fazendo. E eu acredito sim que nós teremos uma grande guerra, já estamos tendo. Eu, por exemplo, não posso ser marcada no Instagram, meu alcance caiu terrivelmente. E assim como eu, vamos pensar nos youtubers que foram desmonetizados, jornalistas que estão fora do Brasil, dona presidente de partido preso. Então, vamos pensar, é uma guerra, sim, a gente tem que estar preparado para isso e disposto a lutar pela democracia, pelo nosso país, pelos nossos filhos. Mota, mais uma pergunta sua agora. Deputada, eu queria lhe perguntar sobre a lei das fake news que está, se eu não me engano, em análise pelo Congresso. Eu dei uma olhada na lei, tem algumas pessoas que consideram a lei melhor do que o Estado que a gente vive hoje, que hoje não tem nenhum parâmetro. Mas eu dei uma olhada na lei e parece que a lei tem umas coisas muito complicadas, porque o nosso discurso vai passar a ser avaliado pelas agências checadoras de fatos. Então, o que eu disser aqui, vai ter um garoto de 20 anos sentado no escritório de alguma multinacional que vai dizer se o que eu estou dizendo ou não é verdade. Não que não existam garotos de 20 anos muito inteligentes, preparados, melhor. Mas esses não estarão lá nas checadoras, pode ter certeza. Pois é, daqui a pouco, então, nós traremos a finalização da pergunta do Mota, mas pode responder, deputado, por favor. Não, é dizer que esses garotos de 20 anos inteligentes e imparciais que não se rogam como donos da verdade, eles não estarão nas checadoras. Vamos lembrar que na CPMI das fake news, agora eu estou me falhando o nome dele, era o John, esqueci o nome do moço que estava sendo inquirido, perguntaram se ele havia feito disparos em massa, robôs para o presidente Bolsonaro e ele respondeu que não, ele disse que ele fez isso para o PT e o deputado Rui Falcão que estava lá perguntou para o PT, para quem? Ele falou para o senhor mesmo. Então, esse tipo de coisa acontece e não acontece, e nada, não tem nenhuma repercussão, nenhuma consequência jurídica quando se trata das pessoas que não apoiam o presidente Bolsonaro. Essa é que é a verdade. Nós conversamos com a deputada federal Bia Kicis, do PL, do Distrito Federal. Muito obrigada pela sua entrevista aqui, a Jovem Panilz. Um bom dia. Me permite, eu queria só responder a pergunta do Mota, dizendo o seguinte, não tem lei, o Congresso, a Câmara se recusou, por oito votos nós conseguimos rejeitar a urgência para votar aquele projeto que é muito ruim. Muitos diziam, é melhor votar porque se a gente não regular, o TSE vai fazer, mas a gente tem que deixar o desgaste para o TSE. Não é porque o TSE está fazendo algo ilegal, imoral, perseguindo pessoas, que a gente vai regulamentar isso daí para que eles tenham lastro jurídico. desde que eles façam sem lastro jurídico. É melhor que o desgaste caia sobre eles do que sobre nós, que não queremos censurar ninguém. Obrigada então, deputada Bia Kicis, do PL, do Distrito Federal. Um bom dia para a senhora. Obrigada pela entrevista. Um ótimo domingo para você, Cláudia, para você também, Marcelo, para o Mota e toda a audiência aqui da Jovem Pan.